Hoje iremos falar sobre um dos controles que eu mais jogo nos PVP. Bem-vindos, camaradas de Amazonas, a mais grande canal do Langston, que é Awakening, porque hoje nós iremos falar sobre o Contador de Câncer, que a gente não vê muito no meta. Não sei porquê, eu sei que nas enquetes eu já fiz aqui no canal, muitos jogadores escaparam ele, mas só jogando pra eu saber como ele é bem interessante. Nesse vídeo você vai conferir 4 motivos para ter o Contador de Câncer, na verdade é Death Tool de Câncer, que corrigiu o nome dele, aí na sua conta, beleza? Então vamos começar com o motivo número 1. Desaceleração em área. O nosso Contador de Câncer, ele consegue usar a sua skill, que é um dano em área, o dano é bem fraco, tá galera? Porém ele tem uma diferença aqui, que ele desacelera os seus alvos e aplica um selo, então quanto mais selo tem nesses inimigos, mais desaceleração ele vai causar. Ele normalmente vai causar 4 acúmulos de vento moderado no alvo principal, 3 acúmulos de vento em quem tá na sua lateral, e nos demais vai ter 2 acúmulos de vento. Cada acúmulo reduz em 5% a velocidade do alvo, ou seja, de 20% a 10%, e toda vez que ele dá o Shabadabadá vai acumulando, e esse debuff, podemos dizer assim, dura por 2 rodadas. Então, se você fica dando Shabadabadá por toda a rodada, tipo, a galera do inimigo vai ter de 20% a 40% de desaceleração, e faz com que a fila altere. Tem muitas lutas que eu já ganhei, porque lá na rodada 3, rodada 4, a minha galera tava batendo primeiro. Meu cano, que é mais lento, começou a bater primeiro no finalzinho, por exemplo. Meu milo, que é mais lento, começou a bater no milo do oponente, que era mais rápido. E até mesmo, você pode utilizar essa skill aqui, pra fazer com que o milo apareça, e assim você tenta dar uma kill no milo, por exemplo. Ele também tem como aplicar mais vento, né, o seu selo de vento, usando o seu ataque base, mas ele só aplica desde que o adversário já tenha selo. Mas assim, não usa o ataque base, só usa mesmo, se você tiver silenciado ou provocado. Eu, por exemplo, não uso isso aqui jamais. Eu acho que eu nunca usei, inclusive, o ataque base dele. Aqui, eu aumentei aqui o upskill, mas eu acho que vale a pena também o upskill dele, porque o dano dele também é bem flopzinho, como vocês podem ver aqui. Então, fica nisso daí, beleza? É uma skill que, se você não quiser investir, não vai fazer tanta falta assim. Agora vamos para o motivo número 2, impurificável. O nosso amigo aqui, ele tem um controle impurificável. Vamos falar aí sobre o caixão do silêncio. Ele vai silenciar, você vai colocar a pergunta para o inimigo e ele vai escolher se ele vai querer ser silenciado e tomar um shabada badá como combo, olha só, ao custo de zero de energia. Isso aqui é o maior diferencial do contador de câncer, porque ele causa, tipo assim, um dano legal. Não, ele causa um dano legal não. Ele aplica três efeitos. Ele aplica o silêncio, ele aplica o dano, ele aplica também a redução de velocidade no alvo ao custo de zero. Ou o inimigo pode ser exilado, só que aí vai ter uma chance de acerto de status do nosso caixão de silêncio. Então, o silêncio, com mais dano em área, com mais desaceleração, é 100% de chance de aplicar. Se o inimigo quiser tentar a sorte aí com você, aí vai aplicar chance de status, mais resistência de status do inimigo para ir para o caixão. Indo para o caixão, é a mesma forma do exílio, que é do Hayakus e do Dragão Marinho, tá certo? O inimigo sai de campo. Um tempo limitado. Enquanto o cavaleiro estiver preso, o Deftul golpeará o caixão sempre que o inimigo agita. Toda a ação do inimigo, ele vai causar um dano bem flop, né? No meu level aqui, ele está causando 70% de dano, mas aqui está escrito 80, não sei porquê. O prisioneiro estará libertado depois que os aliados realizarem seis ações. E aqui também é aliado dos inimigos. Então, depois de seis ações, né? Que ele bate seis vezes, ele libera o inimigo do caixão. O Almir aqui salva pra caramba aí o inimigo, fazendo com que ele devolve o inimigo mais rápido para a luta. Você, o Passa, diz que o que a Skiko achou mais interessante, você vai aumentar o acerto de status dele. Vai aumentar o dano que ele vai causar quando a galera estiver no seu caixão. E também a quantidade de vezes que o inimigo tem de ação para libertar o alvo, tá certo? O silêncio, pra você entender mais ou menos como é que funciona, não tem como purificar ele com o Shun Divino, como a Saori, por exemplo. Porque o silêncio só é aplicado na ação do alvo. Então, se o alvo ainda não jogou ele, o Shun Divino, colocou lá a sacoante pra purificar, não vai purificar. Porque o silêncio só será aplicado na ação daquele alvo que o Shun tentou purificar. Sacou mais ou menos o espírito da coisa? Então vamos agora pro motivo número três, custo zero. Isso mesmo. Eu jogando com o nosso Death Tool, cara, eu só uso o caixão de silêncio. Somente o caixão de silêncio. Isso daqui é bem raro. Talvez pra finalizar alguém que falta, tipo, uma unha pra ser eliminado. Ou pra aparecer o Milo Divino. Então, normalmente, quando você vai montar uma comp de Death Tool, é aquela comp que você precisa daquele um de energia do Yogi Divino. Aqueles dois de energia do Shark de Virgem, por exemplo. Pra colocar algum outro aliado. E assim, esse outro aliado jogue. Por exemplo, você tá querendo colocar o Yogi Divino, mas esse um de energia do Yogi Divino poderia ter seu bug do Lune na rodada 1. Então, você vai usar lá o contador pra usar sua skill a custo zero. E depois você vai, aquela energia economizada, usar aí o bug do Lune, por exemplo. Um duplo turno pro Xun MN. Tá vendo que tem vários jogados que você pode fazer com esse um de energia que o contador vai liberar pra você. Além de sobrar sempre um de energia a mais para o Milo Divino. Então, todas essas vantagens. Desde acelerar o inimigo. Silenciar o inimigo. Cara, ainda dá pra você economizar energia por causa do seu custo zero. E agora vamos para o último motivo pra investir no contador. Que é o último motivo 4. Não me controla. E caso o oponente tenta controlar o nosso contador. Ele tem a sua forma de pêssego. Que ao invés dele ser controlado. Ele vai virar um pêssego. E ao invés dele perder a sua ação. Ele vai poder dar um ataque no inimigo. Isso aí é ok. Pra uma das melhores coisas. Mas pelo menos ele vai poder causar um dano até razoável. Aqui ao custo de 3. Ele vai ter uma nova skill quando ele estiver na forma de pêssego. Aqui nesse level que eu estou. Ele vai causar 400% de dano. Mais 50% pra cada selo de vento que ele aplicou no inimigo. Tem um potencial de dano bem legal. Tipo, tem 4 selos. Ele vai causar 600% de dano. Mas o custo é bem elevado. Nível 3. E aí normalmente eu acabo utilizando o ataque base. Que tem aqui um alto buff de usar o bombardeio. Que sua skill 2 aqui. E na próxima vez com menos 1 de energia. E é isso aí. O contador. Essas seriam as maiores vantagens dele. As desvantagens dele não tem muita. Pra falar a verdade. A maior desvantagem seria o silêncio. Porque como o silêncio ele por exemplo não é aplicável. Em personagens de ataque base. Não surge tanto efeito assim. Então é um debuff mais fraco. Que um congelamento do Yoga Divino. Ou um exílio. Ou um atrasoamento. Congelamento. Mas ele tem uns outros efeitos adicionais. Que eu citei pra você. E também tem o problema do Tanatos. Como ele dá um ataque em área. Então acaba que ele vai aumentando bastante a ira do Tanatos. Mas o contador ele joga muito bem. Inclusive. Antes de eu prosseguir aqui. De build de Cosmos. Eu espero que vocês estejam curtindo a barba do vídeo. Pra deixar seu like. A sua inscrição. E se possível compartilhar. E agora vou mostrar aqui. A build de Cosmos. Do meu Death Tool. Esse aí é o status. Aqui é a build de Cosmos dele. A guia pra causar uma build mais rápida. Com mais dano. Com mais acertar status. Aqui é mais interessante. Um... Do que não. Eu coloquei. Porque meus seis assim. São bem precários. Eu sei. Tem outros personagens aí. Que eu uso. Mas seria mais interessante. Seio com velocidade. Tá certo. Ou de Azeite. Com velocidade também. Pra dar mais acertar status. Porque se a galera. Vê que você não tem uma pesquisa tão alta. Pode tentar. A sorte aí. Pra dar o acerto de status. Mais acertar status. Se você perder a ação dele. Tá certo. E aqui. Ele é ataque físico. Então eu coloquei. Lanças chamas aqui. Por causa que como ele ataca crítico. E dar uma taquinhara. Ele é muito. Muito bom. Pra usar com o Radamantes. E com o Milo Divino. Que ele ajuda a destacar esses personagens. Que inclusive eu uso muito o Milo. Uso muito o Rada. Então mais um motivo. Pra eu usar bastante. O contador. Que caso você use um desses dois. Aí ó. Olha a oportunidade que você tá perdendo aí. De acelerar o Rada. E o Milo Divino. Beleza? Então agora eu vou deixar indicado nos cards. Duas gameplays. Que eu tenho do Death Tool aqui do canal. Uma usando ele com o nosso amigo combinho de Alone. Que eu acho bem interessante ele com Alone. E também o outro combinho de formação sem SS. Sem EX. Que eu acho até forte né. Se vocês quiserem ver essas duas gameplays. E ver também esse contador em ação. Link nos cards. Beleza? Então vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí. A vibe do contador. Ele é um personagem muito bom. Ele tem poucos defeitos. Como vocês puderam ver. Se vocês verem as outras reviews de controle. Cara. Ele tem bem menos defeitos do que os demais. Tirando o Silêncio. Que é um debuff mais player. Comparado aos demais controles. Inclusive também vou deixar indicado nos cards. Top 10 controle. Pra você pensar aí também. O que que o contador tem de vantagem. Perante os outros controles top. Aqui do servidor global. E que que os outros controles também. Tem de mais vantagem. Perante ao Defto também. Então ela vai ter 10 sugestões de controle. Aqui apenas uma. Beleza? Então é isso. Não esqueça de conferir os vídeos nos cards. Terão esses vídeos aí na tela também. Até o próximo vídeo. O live. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.